é uma cirurgia de hoje para os sete dias do mundo então por que não anda eu não consigo põe ele de pé olha para um pouquinho precisa descansar ó ó ó isso irmão é assim mesmo é do homem de jesus eu vou fazer o que eu não podia já vou para a cidade porque esse jesus não tem palavra nem o mal te sucederá praga nenhuma chegará à tua tenda eu 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 eu